Aqui na Show Car, exposição de carros antigos, estamos na banquinha das crianças, fazendo pintura, pintura nas crianças. Muito linda, muito bonita, tá fazendo de vito, vai querer também, Arthur, fazer. Oi. Oi. Você não quer não me fazer nem? Não quer não. Nem aqui? Vito está sendo maquiado, né? É, é. Muito lindo, hein? Curta e compartilhe. Eu não gosto. E você também não quer não se maquiar? Por que não quer? Porque tem que lavar. E é, depois tem que lavar, né? Não pode ir pra escola assim, tem problema não. Tem coragem de ir pra escola? Desse jeito. É, é, é. Olha que lindo, hein? Deve estar aparecendo, né? Se não for, é parecida. Não, não é não. Acho que é outro herói. Muito lindo, viu? Muito bonito. Daqui a pouco eu vou mostrar pronto pra vocês. Continue assistindo o vídeo. Obrigado. Obrigado.